E aí, donas e donos de gatos, tudo bem? Aqui é do site paixãporgatos.com e esse é o Minuto do Gato, onde damos dicas rápidas e úteis sobre gatinhos para você que tem pouco tempo. Esse hoje é um vídeo rápido, só para te dar algumas sugestões de nomes para o seu gatinho que você acabou de adotar. Mas antes, eu quero te convidar a participar da nossa lista VIP de e-mails. Lá a gente dá dicas exclusivas e gratuitas sobre gatinhos. Se você tiver acabado de adotar o seu gato, vai ser ótimo que você siga todas as dicas que a gente dá lá desde o início. O link está aqui embaixo na descrição. Assista também um vídeo completo sobre cuidados com gatos que a gente tem. Eu também vou deixar o link aqui embaixo. Se você acabou de adotar um filhote de gato e ainda não decidiu o nome, confira essa lista de nomes para se inspirar. São nomes divertidos, como nomes de celebridades e outros. Escolha o que você mais gostar ou o que combina mais com o seu gatinho. Eu vou ler só alguns desses nomes e o resto eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Assim você consegue ler com calma e decidir qual o melhor nome para o seu bichano, beleza? Tem aqui alguns nomes como Alecrim, Lasanha, Alf, Anastasia, Nacho, Sushi, Abel, Banjo, Black, Brown, Afrodite, Dudu, Bento, tem Yoshi aqui para quem jogava Super Mario, Tango, Tunico e tem uma lista enorme aqui. Eu vou deixar todos esses nomes aqui na descrição para você ler com calma, beleza? E lembra também de assinar nossa lista VIP de e-mails para você saber todos os cuidados necessários que você precisa ter com ele. Caso tenha gostado do vídeo, dê o seu curtir aqui embaixo, assine o nosso canal e compartilhe o vídeo para ajudar a informar outros donos de gatos e espalhar o amor para esses nossos amigos peludos. Um abraço!